Sabe por que, mesmo sem forças, você ainda lutou? Sabe por que, mesmo chorando, um sorriso estampou? Sabe por que, te machucaram, mas você perdoou? Sabe por que, quis tudo abandonar, mas não abandonou? É que eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço, pra você não se perder. E quando você chora, vou recolhendo, todas as lágrimas, pra interceder ao Pai por você. E pode acontecer, de tudo dar errado, e alguém que você tanto ama ter te abandonado. E o coração quebrado, o choro entalado, querendo o desabafo. E é bem nessa hora, que incontrolavelmente vai querer chorar. Mas vai se lembrar, que ainda existe alguém, que pode te escutar. E eu vou estar lá, te consolando, te convidando para o encontro, enxugando os prantos. Filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Estou te consolando, te convidando para o encontro, enxugando todo pronto. Filho, entenda, quem está falando é o Espírito Santo. Eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço, pra você não se perder. E quando você chorar, vou recolhendo, todas as suas lágrimas, pra interceder ao Pai por você. Melhor amigo, Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo, é o melhor amigo. Espírito Santo, traz avivamento. Espírito Santo, envolve o seu povo. Espírito Santo, batizando com fogo. Espírito Santo é o melhor amigo Espírito Santo traz avivamento Espírito Santo envolve o seu povo Espírito Santo batizando com fogo Eu te sustento Eu não te deixo Eu te convenço Pra você não se perder E quando você chora Vou recolhendo Todas suas lágrimas Pra interceder Ao Pai por você Eu intercedo por você Espírito Santo Eu intercedo por você Eu intercedo por você Eu intercedo por você